Olá, tudo bem? Pra quem não me conhece, tá? Eu sou a Yannifay Farikaiya Oxum e hoje eu venho aqui falar um pouco da inveja, tá? Eu vou dar aqui uma explicação, um conceito meu sobre a inveja, mas você pode ter o seu conceito, tá certo? Então, qual o poder que a inveja tem sobre a vida do ser humano? Qual será esse poder? Pois é, a inveja ela só vai ter poder na vida de qualquer ser humano a partir do momento que o ser humano der espaço pra que isso aconteça. Mas se você não der espaço pra que isso aconteça, a inveja vai ser mesmo que nada. Sabe por quê? O problema não é a inveja, o problema é o invejoso, gente. Pois é. O invejoso, ele não consegue olhar pra dentro de si. Ele não consegue ver as próprias qualidades que ele tem. Ele só passa a viver a vida do alheio. Ele só passa a viver e observar tudo que o alheio faz. Ele fica esperando ali um erro do alheio pra ele criticar, pra ele julgar. O alheio, se acertar agora, nunca vai ter um aplauso do invejoso. Mas se ele errar, pode ter certeza, ele vai receber julgamentos e críticas. Sabe por quê? São pessoas pequenas demais. São pessoas sem rumo, são pessoas sem foco, são pessoas sem objetivo, são pessoas vazias. E esse sentimento da inveja é um sentimento muito pobre. É um sentimento que não deve fazer parte de nossas vidas. Mas sabemos também que é um sentimento comum em brotar dentro de qualquer ser humano. Mas você aí tem que saber conviver com isso e colocar esse sentimento de uma forma positiva, não uma forma negativa. Tá bom? Não dê espaço para o invejoso. Seja um bom profissional, seja um bom chefe de família, seja um bom amigo, seja um bom filho. Construa exatamente a sua vida, porque exatamente a sua vida é o que te interessa, não a vida do alheio. Se o alheio tem carro, se o alheio é milionário, se o alheio tem roupas de marcas, isso pertence ao alheio. Isso não pertence a você. Então, para você, invejoso, procure olhar para dentro de si e ver a tua capacidade, ver as tuas qualidades. Porque o que o alheio tem não te pertence, invejoso. Sabemos que é muito comum e normal brotar esse sentimento. Mas isso é um sentimento pobre, é um sentimento vazio. Sabe por quê? Porque você é invejoso, tem qualidades. Então, passe a olhar para dentro de você, que você tem qualidade e você tem potencial. E você que se intitula a não ser invejoso, parabéns. Continue dessa forma, fazendo e vivendo a tua vida. E tirando do teu meio esse ciclo de negativismo. Tá bom? Não dê espaço. E outra coisa, jamais culpe o invejoso por sua vida não caminhar. Não culpe. Ela só não caminha se você não quiser. Só basta você ter força. Ser humilde. Ser simples. E ser persistente. E outra coisa, tá? O silêncio e a persistência são duas armas muito fortes pra você bloquear o invejoso. Pense nisso, tá certo? Um beijo grande da IA. Tô muito satisfeita com você que é meu seguidor. Com você que acompanha o trabalho da IA. Se você quer continuar acompanhando o trabalho da IA, você pode estar entrando lá no site da IA. Um novo canal que a IA agora criou. Certo? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do site da IA. Como também pode estar adicionando a fanpage. Tá certo, gente? Seja dessa forma, humilde, tenha amor no coração, seja simples, não seja prepotente, não seja arrogante, que dessa forma você não consegue nada. E te livra desse sentimento de inveja que ele é pobre demais e você é muito grande, você tem capacidade. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Quem gostou do vídeo, peço que compartilhe os vídeos da IA, pra que cheguem em outras pessoas que precisam de ouvir uma mensagem positiva. Tá certo? E que esse ano de 2019 seja repleto constantemente apenas de realizações na vida de cada um de vocês. Axé e Reu! Axé e Reu! Obrigado.